Aleluia, glória a Jesus. Deus amado, amado Senhor Jesus. Eu quero obedecer por pé da letra tudo aquilo que foi estipulado pelo nosso pastor e eu quero realmente remir o nosso tempo. Eu gostaria que vocês colocassem de pé, já falei com o nosso pastor, toda a igreja, por favor, para que nós possamos adorar ao Senhor. Será apenas um louvor, e esse louvor ele fala ao Senhor antes, o Deus do secreto, o Deus que te vê no oculto, o Deus que te vê no oculto, você pensa que não tem ninguém de ver. Onde você acha que ninguém sabe de nada. Está em segredo, está em secreto, mas Deus está te vendo. Quando a cara fugiu de Sara, ela fugiu escondida, mas o anjo encontrou com ela e disse, por que você está fugindo dele? Volta e te humilha debaixo da tua senhora, debaixo da mão da tua senhora. E ali surgiu uma promessa. Meu amado, você pode até estar querendo fugir da presença de Deus. Mas eu posso te dizer uma coisa. Se você permanecer no lugar onde Deus te colocou, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou para a sua vida. Todas as promessas que Ele colocou sobre a tua vida, vai se cumprir. Está na glória do nome dEle. Vamos adorar ao Senhor. Abre o seu coração e se derrame na presença do nosso Deus. Você já cumprimentou esse ponto satucionário? Diga para Ele, a senhora, sem você, eu não sou completo do corpo de Cristo. Isso. Glória a Jesus. Aleluia. Minha voz de glória, Minha voz de glória, é marcada por o seu coração. Glória a Jesus. Minha esperança, aleluia. Belegar a voz, adora o Senhor. O tempo não levou Mas parece que o curacão Ele alcançou Deus eu não podia Imaginará Perdi o meu chão Ora como chora o coração E essa vez Não consigo te olhar Não tenho forças pra amar O verso já tentei E essa vez Eu me pego no corpo E não quero te voltar Como a voz se tem no ar Tu és o Deus que vive No mundo Tu és o Deus que vive O segredo Tu és o Deus que vive Em um nome Quanto amor O vá... Aleluia! 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 Mas o segredo está te vendo Mas a resta de um coração E a canção Eu não me imagina Ele é o chão Olha o mundo, chora o mundo do coração Essa vez não consigo te encontrar Não tenho contas a tomar Com o peço que já pertei Essa vez eu me enquei no quarto E deixei a voltar Só uma hora que eu me enquei no quarto Tu és o Deus que vive Com o mundo Tu és o Deus que vive O segredo Tu és o Deus que vive Quando o mundo é a vida Eu não é solta Eu não é solta Eu não é solta Tu és o Deus que vive Tu és o Deus que vive Tu és o Deus que vive Quando o mundo é a vida Eu não é solta Eu não é solta Eu não é solta Você não é solta Você não é solta Você não é solta Eu não é solta Eu não sei Amém. Amém.